Num momento histórico em que Portugal necessita afirmar a sua identidade e sua cultura, independentemente do rumo de ser a Europa, o PPM, Partido Popular Bonártico, realizou um almoço com fraternização e apresentação dos seus candidatos da Zona Norte às eleições autárquicas do próximo dia 29 de setembro, em Braga. O evento serviu-se de oportunidade para a apresentação dos diversos candidatos e para divulgar as propostas eleitorais deste partido. O PPM é uma apresentação dos candidatos do Partido Popular Bonártico na Zona Norte. E por isso o que se pretende aqui não só é a afirmação e mostrar a afirmação deste partido no contexto regional, onde nestes quatro distritos na Zona Norte, quando falo dos quatro distritos, é Viana, de Castelo, Braga, Porto, Guiaveira, Sul, Código e Coimbra, vamos concorrer a mais de 20 autarquias. E com os candidatos que se vão aqui apresentar, acima de tudo o que se pretende é dizer que a partir do 29 de setembro próximo o Partido Popular Bonártico vai ter que utilizar uma palavra que é o chamado poder. O poder de eleger autarquias, o poder de executar propostas que são nossas, na área da ecologia, do ambiente, na área da cultura, na área, enfim, em múltiplas áreas. E, de facto, é essa a grande proposta que a gente aqui vai refletir e apresentar com os candidatos, com os candidatos, com os candidatos, com os candidatos mediados. Nós apresentamos grande parte em coligações, por isso que os partidos que são da nossa esfera política, o Partido Social Democrático, o PP e o PSD, o CDS e o PP. Mas, por exemplo, vou-lhe o exemplo do Centro Urto, dos 17 conselhos, em 5 conselhos, o Partido Clamar irá concorrer a coligado com o Partido Social Democrático, por ser caso, inédito, histórico. E, enquanto esses coligados, é que também tem uma convicção e forte vontade de elegermos autarcas nossos. Isso também é uma proposta nossa e um propósito nosso. De facto, temos também coligações múltiplas, também algumas com o CDS, mas, grande parte delas, também com o PSD, que é um partido de alguma maneira histórico, como para o Partido Clamar. Nós temos, recordamos, em 2001, quando fizemos a coligação em Lisboa com o Santana Lopes, também foi uma coligação PSD e PPM no local. Mas também temos sítios onde vamos concorrer sozinhos, eu lembro que um dos sítios da Guarda, com forte probabilidade de elegermos vereadores, é no Conselho da Meda, com o Dr. Lemos Damião, com isso um recandidato nosso e que, possivelmente, será a reeleito, e será a candidata, e será a vereadora. Há a ver quantos candidatos, todas as pessoas que estão fazendo uma vida, e quantos candidatos? Enfim, hoje estarão aqui cerca de 70 pessoas, 80 pessoas, não estarão todos os candidatos, porque, obviamente, ou por questões profissionais, ou por questões de agenda política, não poderão estar presentes, mas, mais do que apresentarmos todos, é apresentarmos os candidatos, ou, digamos, os conselhos, e as propostas do Partido Popular Monárquico irá apresentar nos próximos tempos. Mas, às vezes, há que propostas a que se refere a estar? Propostas não, mas nós somos um partido, obviamente, que defende, acima de tudo, a cultura, a tradição, os princípios. E esses são propostas que, desde o tempo da Aldeia, desde 1983, que o Partido Popular Monárquico não tem esta representatividade tão extensa em vários conselhos. E, de facto, mais do que ter a aposta em concorrer em eleições, é que, desde 1983, não vamos ter uma vitória, obviamente, já expressiva, por eleição de autarcas do Partido Popular Monárquico. Não só autarcas na Assegura Municipal, como também autarcas em variação e autarcas também nas as empresas de freguesia. E nunca, desde 1983, iremos ter esta representatividade tão acentuada. O que foi o renascer, dá-se a sensação que é o renascer do Partido Popular Monárquico, depois de Lisboa já ter eleito alguns deputados, aliás, variadores na Câmara, dá-se a sensação que o Partido Popular Monárquico está a renascer das cinzas deste ano? Eu diria o seguinte, há uma vontade do povo português em alterar vários estados de sítio portugueses, um dos quais é o tipo de regime que terá que ser questionado, e por isso também o Partido Popular Monárquico tem sido, digamos, um soldado persistente na defesa da alteração da Constituição, maiormente no seu artigo 288 da Aline B, em que impõe ditatorialmente este regime como a única forma de regime possível nesta República, e por isso, de facto, é esta bandeira que também temos levado durante estas décadas, as pessoas começam-se a rever neste Partido fruto deste descontentamento, obviamente também com este regime que em nada tem levado, a não ser às bancas rotas sucessivas. Obviamente o Partido Popular Monárquico não direi renascer, tem sido, obviamente, um percurso mais alto, mais baixo, mas, acima de tudo, há uma vontade das pessoas em se afirmarem, e sem vergonha, sem peixe nenhum, afirmarem-se por monárquicas, por populares monárquicas e aderiria este projeto. Este hoje vai ser um dia fantástico, mais do que apresentarmos as pessoas, é ver a qualidade, o percurso profissional e político destas pessoas, que, de facto, só nos orgulha podermos ter nestas listas para representar o Partido Popular Monárquico.